Oi, meus amores, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Caroline Turquiai. Eu trabalho com biscuit, faço esculturas em biscuit. E hoje eu vim aqui pra contar um pouquinho da minha história, pra vocês conhecerem mais sobre mim e também pra quem estiver pensando em desistir, não desistir jamais, tá? A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, a gente tem que buscar realizar os nossos sonhos, mesmo que ele pareça um pouco difícil, um pouco distante. Eu sempre penso de uma forma. Por exemplo, 5 anos se passam de qualquer forma. Vai passar 5 anos da sua vida. Então, se você pode passar 5 anos da sua vida realizando o seu sonho, buscando, acreditando, eu acho muito mais vantajoso do que você ficar 5 anos parado e deixando o tempo passar sem você ter feito nada, tá? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá então, um pouquinho sobre a minha história. Eu sempre fui uma pessoa um pouco dada para a arte, vamos dizer assim. Eu arriscava na pintura. Quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, eu fiz um cursinho de biscuit na minha cidade, onde eu morava em Cidrolândia, aqui pertinho do interior do meu estado. É pertinho de onde eu moro hoje, que eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu fiz um curso de biscuit. Na época, eu fiz com a professora Osana. E eu aprendi a fazer aqueles ímãs de girafinha, daqueles senhorzinhos que você coloca as perninhas e as mãozinhas de cordinha, sabe? Eu fiz mais ou menos, acho que um ano de curso e nunca mais mexi com biscuit. E aí, eu sempre pintei, desenhei, gostei dessa parte de pintura. Mas nada profissional também, era uma criança e gostava muito de brincar com tinta, né? E meus pais sempre me deram muita liberdade artística, eles nunca me bloquearam. Isso é algo muito, muito legal, muito interessante, tá? Para os papais e mamães que estão assistindo esse vídeo, deixe a criatividade e o lado artístico dos seus filhos fluírem. Eu tenho certeza que eles serão muito mais felizes e serão seres humanos adultos muito mais realizados, tá? Então, eu fazia dessa forma. Aí, eu cresci e tal, comecei minha faculdade. Eu comecei, ao invés de eu ir para a área da arte, né? Por exemplo, fazer uma arte visual, designer, qualquer coisa do tipo, eu fui fazer direito. Me formei na faculdade de direito. Sou bacharel em direito e durante a faculdade eu pintava telas, eu trabalhava num escritório de uma paz aqui em Campo Grande e aí eu fiz alguns estágios na área também, procuradorias e tudo mais e eu gostava no começo da faculdade e queria me formar para me tornar delegada da Polícia Federal, queria concurso. Só que durante a faculdade, para eu ganhar um dinheiro extra, eu comecei a pintar telas de novo. Eu voltei e comecei a pintar telas de uma forma mais profissional, sem fazer um curso, sem nada. Era tudo muito intuitivo, né? E aí, eu pintava telas grandes e telas bem bonitas e eu vendia essas telas. Nada também que fosse muito valorizado, mas eu vendia essas telas. E aí, chegando na metade para o final da faculdade, eu comecei a me sentir meio deslocada, assim, sabe? Eu me sentia frustrada, eu me sentia perdida, porque eu ficava vendo algumas situações no mundo real. Quando a gente faz algum tipo de curso, a gente vai se envolvendo, eu comecei a ver algumas situações que eu não concordava e aquela coisa artística começou a ficar meio muada dentro de mim, sabe? Meio murcha dentro de mim. E eu sempre fui muito expressiva e eu gostava dessa parte artística, né? Da minha solidão artística, vamos dizer assim. E aí, eu senti que não era para mim mais a faculdade de Direito, só que eu já estava assim no final, eu estava pagando algumas dependências, eu estava resolvendo algumas situações e eu estava nos meus últimos semestres. Aí, eu pensava assim, em respeito ao meu pai e à minha mãe, eu vou me formar, né? Era o meu pensamento. E aí, no final da minha faculdade, eu já não queria mais nem pensar em estudar para fazer OAB, para advogar ou concurso público, porque a gente sabe que são vários estágios, a gente se forma e depois a gente continua estudando, estudando até mais, para passar no concurso público de nível federal. E eu não queria mais. E eu tinha recém-me casado e eu estava super frustrada, assim, em casa, sabe? Super frustrada mesmo. E aí, eu estava sem trabalhar, formada, com aquela pressão em cima de mim, porque as pessoas ficam assim, ah, você não vai fazer, você não vai advogar, você não vai fazer concurso, você fez tudo há cinco anos à doa, aquela situação toda, né? Eu pensando assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida? As minhas telas eu não pintava mais, não fazia mais nada. E um dia aqui em casa, eu sozinha, eu estava pesquisando na internet. Falei assim, cara, eu vou procurar o que faz o meu coração bater forte, que é a arte. E comecei a pesquisar na internet coisas sobre arte, assim, mas nada muito específico. Uma pesquisa muito ampla, né? Queria ver se tinha alguma coisa que fizesse meu coração bater forte de novo. Porque eu estava sentindo falta dessa emoção, sabe? Eu sentia falta dessa alegria em fazer algo. Não que o direito é ruim, não é isso. O direito foi uma faculdade muito boa. Conheci muitas pessoas, fiz muitas amizades. E tive a oportunidade de ter ótimos professores. Eu tive ótimos professores mesmo. Pessoas, assim, das quais eu não tenho mais contato hoje, mas que eu continuo admirando muito. E muitos amigos também eu fiz lá. E aí, foi uma faculdade muito boa também, também a nível de conhecimento, sabe? A faculdade de direito me agregou muito conhecimento. E muitas coisas que eu nunca tinha tido a percepção de notar aquilo e de imaginar que era daquela forma. Enfim, mas não era pra mim mais, sabe? Eu sentia que não estava mais nos meus planos, na minha vontade de ser. Eu não queria mais aquilo pra mim. E aí, eu pesquisando sobre arte, eu achei pintura, achei papel machê. Achei algumas esculturas e materiais que eu não conhecia, que hoje eu sei que é clay, que é resina. E achei tudo muito incrível. Vi costura, bordado, pintura em tecido e fui. E até que eu vi o biscuit de novo. E eu lembrei que quando eu era criança eu tinha feito o curso e eu gostava muito. Na época não existia massa pra comprar pronta. Eu lembro que minha mãe tinha que fazer aquelas paneladas de massa pra mim. Eu ficava horas tingendo as massas com a tinta de tecido. E era super divertido. Na época eu fazia o curso junto com a minha melhor amiga. E aí, a gente ficava se divertindo ali, brincando. E aí, eu lembrei disso. E aí, meu coração bateu forte. Eu senti aquela alegria de novo, aquela vontade de fazer alguma coisa. Eu falei, cara, eu vou fazer biscuit. E aí, eu não tinha nada. Porque, tipo assim, quando eu era criança minha mãe comprou altos material pra mim. Eu tinha muita coisa. Só que a gente vai crescendo, a gente vai se desfazendo das coisas, né? E aí, eu sempre mudei muito, né? A gente era meio cigana, assim. A gente mudava muito. E aí, eu fui perdendo as coisas também. E aí, eu falei assim, eu não tenho nada de material. Aí, eu tinha palito de dente, cotonete, tinta guache. Eu tinha as tintas óleo que eu pintava a tela. Mas eu não sabia que massa de biscuit se tingia também com tinta óleo. Que era até melhor. Eu não sabia. Eu não tinha esse conhecimento. Eu não tinha ninguém ali pra me orientar. Aí, eu fui numa loja aqui perto da minha casa. E comprei uma massa de 500 gramas, se eu não me engano. E falei, eu vou fazer biscuit. Uma massa branca. Sem nem saber o que fazer. Comecei a buscar tutorial na internet e tudo mais. E aí, comecei a fazer as peças. Assim, comecei a modelar, né? Fazer peças, peças. Não era. Mas eu comecei a modelar. E eu tingia com tinta guache. E usava só essas ferramentas. Palito de dente e cotonete. E aí, a primeira peça que eu fiz foi uma sereia. Foi uma sereia no espelho. A segunda foi uma outra sereia que eu tenho no espelho aqui de casa. Eu vou ver se eu consigo deixar a foto aqui no vídeo pra vocês verem. E aí, assim eu fui. Fui. E aí, eu fui pesquisando. Eu fui me apaixonando cada dia mais. Porque modelar é muito legal. Quando eu comecei a modelar, eu não tinha um espaço onde chamar de ateliê. Eu colocava a massa e as tintinhas ali que eu tinha, os palitinhos. Eu sentava num sofá que ficava aqui porque aqui era a sala. E eu sentava num sofá e modelava num sofá. Sem nenhuma técnica, sem nenhum método, sem nenhuma orientação. E aí, eu sempre buscava muitos vídeos na internet. Só que quando a gente vai buscando vídeo solto, a gente tem uma informação picada aqui. De um artista. A gente tem uma informação de outro artista aqui. A gente não tem uma linha, um segmento, um raciocínio pra fazer aquilo, né? E aí, eu ficava perdidona, assim. Eu não sabia o que fazer. E eu resolvi, assim, bem por impulso, falar pra todo mundo que eu ia viver no meu biscuit. Só que, assim, meu biscuit não era profissional. Então, eu não vendia por um preço muito bom. Quando eu vendia, né? Que era muito esporádico. Eu não tinha moldes, eu não tinha ferramentas, eu não tinha técnica, eu não tinha nada. Mas eu me lancei no mercado. Eu digo até que um pouco precoce, um pouco prematura, mas eu me lancei. E aí, sofri tudo que eu tinha que sofrer. Passei por altos e baixos, muitos perrengues. E muitas situações, assim, que me fizeram ter vontade de desistir e jogar tudo pro ar. Eu só não desisti porque o meu esposo, ele sempre me incentivou muito. Falava, não, vai, seu sonho e tal, não sei o que, não sei o que. Porque eu recebi muitas críticas também de várias pessoas, assim, você é louca, você vai deixar o direito pra fazer biscuit, você vai passar fome, artesanato não dá dinheiro, arte não dá dinheiro. E aquela situação que a gente já conhece, que é de praxe, né? É igual um músico, quando você vai conversar com uma pessoa que é música, que ela toca, sei lá, bateria. Você pergunta pra ele assim, ah, o que você faz, qual a sua profissão? Ele fala assim, eu sou músico, eu toco bateria. Aí você fala assim, você trabalha com o quê? Porque as pessoas acham que a arte não é um trabalho, né? E pelo contrário, a gente sabe que quem trabalha com arte, trabalha muito, muito mesmo. Enfim, né? Aí todo mundo me criticando, aquela situação toda, aquela pressão pra eu advogar, mas eu não queria, eu não queria nem ver direito, código, nada. Vai de meca, pra mim, passava longe. E aí eu continuei no biscuit, ralando, me lascando muito e decepcionando muitas pessoas, porque eu fazia umas peças muito, muito assim, iniciante mesmo. E eu já, na minha cabeça, eu já era artista, sabe? E até que eu entendi que eu tinha que estudar, que eu tinha que me desenvolver. Mas nesse período, eu comecei a fazer os meus biscoitos fofinhos e tal, aquela coisa mais assim, mais infantilizada, vamos dizer assim. Não fofinho, fofinho, mas o meu biscuit era um biscuit mais infantilizado. E eu também não tinha um segmento, eu fazia de tudo. Eu fazia imã de geladeira, eu fazia lembrancinha, eu fazia topo de bolo, eu fazia pote, eu fazia, sabe? Eu misturava muito. Então, eu era meio que um tapa-buraco quando as pessoas tinham necessidade. Até que eu tive o prazer de conhecer algumas pessoas, assim, que fizeram muita diferença na minha vida. Uma delas é a Andréa Mocréia. Na verdade, assim, quem me apresentou a Andréa Mocréia foi o Alex, que é da nossa família. E é uma pessoa muito, de um coração muito generoso. E me apresentou a Andréa Mocréia também, que me convidou. Eu fiz uma escultura dela, porque nesse período eu comecei a querer fazer o humanizado. Eu comecei a querer nichar o meu trabalho. Mas, mesmo assim, eu fazia de tudo, porque eu não tinha um curso, eu não tinha uma professora, um professor. Eu não tinha como ter nada do tipo. E eu só ficava pegando informações soltas e era muito intuitivo, sabe? Era algo que eu achava que estava fazendo certo. E aí eu fiz uma escultura dela, pra dar de presente pra ela. E hoje, olhando a escultura, assim, eu falo, gente, que vergonha. Mas, todo mundo tem que passar por esse processo de evolução, né? E todo mundo tem que acertar e errar um pouquinho também. E aí a Mocréia me convidou pra participar do programa Balanço Geral, que é aqui da minha cidade, na TV e tal, é regional. E aí eu fui e comecei a me expandir, vamos dizer assim. Comecei a fazer mais trabalhos. Aí algumas outras pessoas aqui da cidade, influentes também, me fizeram entrevistas, me convidaram. E aí, nessa época, eu já estava com a minha confiança aqui, né? Já estava me sentindo muito autossuficiente. Só que o que acontece é que eu não estava fazendo uns humanizados muito legal. E eu comecei a fazer os trabalhos e comecei a ouvir muitas críticas dos meus clientes. Falando que os meus trabalhos não estavam parecendo com as pessoas. Que o meu trabalho não estava legal. Que, às vezes, eu mandava foto e o cliente não respondia mais, sabe? Aquela situação estranha. Até que teve um dos meus clientes que falou que ia pegar uma escultura que eu fiz com muito carinho, com muito amor. E ia dar pro neto brincar, porque ele não tinha gostado. E aquilo, assim, me arrasou, assim, sabe? Me arrasou. E eu falei assim, cara, agora eu preciso me profissionalizar. Eu preciso estudar. E eu comecei a buscar uma evolução. Comecei a buscar uma metodologia. E comecei uma evolução muito rápida, assim. Porque eu me dediquei, me foquei muito nisso. Porque, assim, ó. A minha história dentro do biscuit começou fazendo um pouco de tudo. E um pouco de nada. Porque eu fazia de tudo. Então, assim, pra eu, por exemplo, ganhar dinheiro com lembrancinha, eu tinha que passar muito tempo trabalhando. Não tinha tempo pra descanso. E é uma coisa muito maçante. Porque eu não tinha forma. Não tinha molde. Era tudo manual. Então, pensa. Fazer, sei lá, 300 lembrancinhas diferentes. Todas manuais, cheias de detalhes. Porque quando a gente pensa assim, por exemplo. É, sei lá, 50 lembrancinhas. Vamos falar 300 lembrancinhas. Não são só 300 lembrancinhas. São vários bracinhos, várias mãozinhas, vários olhinhos, várias cabecinhas, vários detalhes. Então, assim, era meses trabalhando pra não ganhar nada. No final, lucrar 150 reais. Eu vendia as minhas esculturas a 80 reais. Eu comecei a fazer caneca nessa época. E eu vendia as minhas canecas a 25 reais. Então, gente, imagina. Eu não conseguia lucrar nada com o meu trabalho. Nada, nada. Eu praticamente pagava pra trabalhar. E ainda tinha aqueles clientes que devolvia, que não gostava. Que falava que não tava igual a pessoa. E toda aquela situação frustrante que acabava muito com a minha autoestima. Então, eu pensei em desistir diversas vezes. Eu também não estava nas redes sociais. Eu era um pouco contra Instagram e Facebook. Porque eu achava que era algo que ia... Como que eu posso dizer? Tirar o meu convívio social real e me deixar com a mente dispersa. E que... Olha que pensamento idiota que eu tinha. E aí, eu relutei muito, muito pra entrar numa rede social. Quando eu entrei e comecei a publicar os meus trabalhos, eu fazia uma publicação, um trabalho totalmente errado. Eu não tinha consistência. Eu não tinha boas fotografias. Se você quiser observar isso e ver que é verdade, desce lá no final do meu Instagram e dá uma olhada pra você ver o jeito que eu postava as coisas. E aí, nesse processo de evolução, eu saí do sofá onde eu trabalhava. Mudei pra um quarto de visita pequenininho que eu tinha aqui, que a gente tem em casa. E aí, eu montei meu ateliê num espacinho pequenininho. Depois, eu vim e montei aqui na minha sala um espaço maior, onde eu tive mais liberdade de trabalho. Arranquei a sala, montei mais sala em casa, agora é ateliê. E aí, nesse período, eu comecei a desenvolver e ter... Na verdade, eu tive a necessidade. Eu pensei assim, se eu tenho um sonho, se eu tenho um objetivo, se eu tenho uma vontade, eu vou me ridicularizar, eu vou me vitimizar, eu vou me colocar como a vítima do mundo. Que as pessoas não gostam do meu trabalho, que as pessoas não entendem um artista, aquela coisa toda. Ou eu vou observar que realmente não está legal e vou estudar e me dedicar. Então, assim, eu tive que fazer uma escolha, sabe? Porque é muito fácil você tentar fazer uma caneta uma vez, dar errado e você deixar ela de lado. Agora, se você fez uma, se você fez 100 vezes uma caneta e você começou a entender como que é o mecanismo dela, eu tenho certeza que o resultado vai ficar melhor e você sai de uma posição de vítima e se passa por uma posição de uma pessoa que quer evoluir, que quer buscar, que quer fazer, que quer aprender, tá? Esse é o meu pensamento. Nesse período de evolução, eu lembro que eu fui convidada para dar um workshop no estúdio da Marina. E aí, ela achou minhas peças incríveis, amiga, maravilhosa, né? E sempre se intimando. E eu lembro que no workshop a gente fez uma coraline. E essa coraline foi essa daqui, ó. Nota que ela não tem técnica, que a massa, ó, abriu. E, assim, era um trabalho totalmente iniciante, mas na época, para mim, até está super suja, eu tentei até limpar ela. Mas na época, para mim, foi algo muito valioso. E aí, eu dei workshop, foi a primeira vez que eu dei aula. Se eu não me engano, foi antes das entrevistas que eu fiz na TV e tudo mais. Então, eu não estava ainda estudando as técnicas do humanizado. Eu dei um workshop de um dia todo para uma turma muito legal. Todo mundo conseguiu fazer e eu comecei a me apaixonar pela arte de ensinar. Eu nunca tinha ensinado nada para ninguém. Nada, nada, nada. Então, foi algo muito novo, muito inusitado. E começou a me dar aquela sensação de eu quero passar o que eu sei. Só que eu não sabia nada, né? Então, como que eu vou começar a passar conhecimento? E aí, passei por várias situações. Aí, fui para as entrevistas de TV. Comecei a conseguir mexer no meu ateliê. Porque aumentei um pouquinho o preço das minhas peças. Porque eu comecei a estudar um pouquinho. Mas nada muito, muito, muito profundo, né? E aí, depois que eu recebi esse comentário sobre que minha peça ia virar brinquedo de criança. Depois que eu comecei a entender que as pessoas não estavam gostando do meu trabalho. E por isso elas reclamavam em pagar R$180, R$80, R$25. Eu comecei a entender que a culpa não era dos meus clientes e sim minha. Que quem precisava se desenvolver e fazer um diferencial era a minha pessoa e não os meus clientes, sabe? A gente fica buscando ter compreensão. A gente fica se vitimizando, falando assim. Ah, porque meu cliente foi grosso comigo. Porque a fulana falou isso, aquilo, aquele outro. Só que a gente não olha para a gente mesmo. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a estudar e criar uma metodologia, um ensino. Um passo a passo para mim mesmo que me facilitasse, sabe? Que me desse um trabalho mais aperfeiçoado, um trabalho mais bonito e diferenciado. Porque quando a gente faz o que todo mundo faz, a gente acaba concorrendo por preço. Por exemplo, se eu uso o mesmo molde que 50 artesãs, artistas da minha cidade usam também, nós todas vamos estar fazendo o mesmo trabalho. Então, vamos concorrer por preço. E aí começa aquelas situações chatas, né? Que eu acho péssimo, de péssimo gosto. E se você faz isso, não faça mais. Quando eu dou um valor, por exemplo, que eu vou vender a Coraline, só um exemplo, a 100 reais. E aí a gente faz o mesmo trabalho. E aí o cliente vai lá e vai fazer o orçamento com você e fala que eu fiz a 100 reais. E aí você fala assim, não, eu vou cobrir o preço dela para vender no lugar dela. Gente, isso é péssimo. Nós não somos concorrentes. Nós somos amigas, nós somos artistas. E nós devemos nos unir, tá? Enquanto a gente não mudar o nosso pensamento, enquanto a gente não quebrar essa ideia de que nós somos inimigas, inimigos. Enquanto a gente não mudar essa ideia de que eu sou melhor que você, a gente nunca vai evoluir. E a gente não vai conseguir transmitir isso para o cliente. Então, se você transmite para o seu cliente mediocridade, mediocridade que fala? Se a gente é medíocre com o nosso trabalho, o cliente vai enxergar dessa forma também e a gente nunca vai ser valorizado. E a gente vai ficar o resto da vida vendendo coisinhas de massa, de massinha. E não vamos nos tornar as artistas que a gente sonha ser, tá? Então, isso é uma coisa muito importante que eu quero que se você faz esse tipo de coisa, não faça mais, tá? Outra coisa que é muito feia é falar mal do trabalho da coleguinha, tá gente? Não importa se a minha amiga aqui de Campo Grande que faz arte em biscuit tem um trabalho diferente do meu e para eu fazer ela perder a venda, eu vou falar mal para o cliente. Ah, ou a fulana é assim, assim, assado. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso, tá? Isso é muito feio. E se você quer se posicionar como um artista de fato, se você quer ser reconhecida ou reconhecido como um artista, você tem que se posicionar como uma pessoa madura, com entendimento e com honra, vamos dizer assim, tá? Perante todas as suas colegas e colegas que fazem arte e que trabalham com o mesmo trabalho que você. Eu já cansei de inúmeras vezes receber encomenda de tipo de trabalho que hoje em dia eu não faço mais e passar para as amigas e os meus amigos aqui de Campo Grande que fazem, quando a pessoa é daqui, né? Então, assim, não tem porquê a gente criar inimizade e a gente agir dessa forma medíocre, tá? Então é isso, né? Voltando à minha história, eu às vezes divago um pouco. Eu comecei a ensinar tudo, aí eu comecei a querer evoluir, eu fiz workshop, comecei a receber muita crítica, pensei em desistir diversas, às vezes eu cansei de dormir chorando, acordar chorando, ficar nervosa com o cliente, ficar brava aqui em casa. E aí, quando eu entendi que a culpa não é do meu cliente, é minha, eu comecei a evoluir, comecei a buscar me aprimorar. Acredito ainda que a evolução está muito, muito... A evolução, ela tem que se evoluir, a gente tem que evoluir todos os dias. Todos os dias a gente vai aprender. Vocês acham que vocês assistindo os meus vídeos, vocês aprendem comigo, mas não. É uma troca, é recíproco. Eu aprendo muito com vocês também. Então, a evolução não só em metodologia, em modelagem, em estudo, em comunicação, ela acontece em todos os dias. Ela acontece todos os dias. E todos os dias a gente vai ter que buscar evoluir e não parar no tempo, não se vitimizar e não ficar se colocando em posição de vítima enquanto o mundo inteiro está sendo ruim com você. Tá? Vamos se posicionar de uma forma mais elevada, mais madura, mais adulta. E aí eu comecei a estudar e comecei a me desenvolver. Nesse tempo, eu tive a minha primeira aluna, que foi a Marjorie, do ateliê Amar Ateliê, que ela veio me procurar e falou assim, Carol, na verdade, a minha primeira aluna, a primeira aluna, eu tive os alunos do workshop, né, mas a minha primeira aluna presencial foi a Bia, a Bia Eloy, do Bia Biscuitos Personalizados. E ela me procurou, a gente fez uma aula presencial, eu lembro que ela nunca tinha trabalhado com biscuit, e ela veio até a minha casa, a gente fez uma aula presencial, e aí ela teve que parar pelos compromissos de serviço, de faculdade dela, e ela nunca mais veio, né, no presencial. E aí a Bia se tornou a minha aluna online, e hoje a gente está junto, se eu não me engano, vai fazer mais de três, quatro meses. e a Marjorie também, a Marjorie foi, antes da Bia, a Marjorie veio para ser minha aluna online, né, e eu não tinha, eu não entendia como que eu ia ensinar, como que eu ia fazer, como que ia acontecer, e eu não tinha nenhuma metodologia, assim, de ensino, né, eu fiquei muito preocupada, eu aceitei dar aula para ela, mas eu fiquei muito preocupada, porque até então, na minha cidade, ela me via como uma referência de humanizado. E aí, quando a gente vai dar aula, a gente tem que estudar e se especializar muito, né, porque a gente tem que passar um conhecimento muito, muito legal para os nossos alunos. Foi aí que eu criei, de fato, uma metodologia, um passo a passo, um ensino para passar para ela. E aí, nesse período, a gente começou a estudar. Ela nunca tinha feito o biscoe humanizado, ela estudou o biscoe igual eu, né, há muito tempo atrás, e superficialmente. Então, a gente começou do zero, e ela, com a dedicação dela, claro, o mérito não é só meu, é dela também, muito forte dela, mas ela começou a estudar, e começou a se desenvolver, e começou a confeccionar peças incríveis. Porque o projeto inicial dela era fazer o biscoe numa boneca, né, com um corpinho de pano, e só algumas partes em biscoe. Hoje em dia, ela faz esculturas completas em biscoe, e são lindas. Depois que eu comecei a criar essa metodologia, e esse passo a passo, eu mudei desse tipo de modelagem, para uma modelagem igual a essa. Para quem não conhece, é a N. Essa aqui, inclusive, foi uma das aulas que eu fiz de mentoria com a Marjorie. E aí, a gente vai buscando evoluir, vai buscando se aperfeiçoar todos os dias, ao invés de se vitimizar, e de se colocar em posição inferior às outras pessoas. Então, hoje, faz cinco anos que eu trabalho com biscoe, passei por muitos perrengues, muitos altos e baixos, ouvi muita caca de cliente, ouvi muitas coisas que me fizeram querer desistir diversas vezes. Hoje, a minha família entende que é isso que eu amo, que é isso que eu gosto, mas no começo, eles ficaram meio assim, o pé atrás, porque eu estava largando uma faculdade de direito, vamos dizer assim, mesmo me formando, mas eu estava deixando de exercer uma profissão que ia me dar muito dinheiro na cabeça deles, né? Mas que ia me fazer infeliz. E buscando o meu sonho, tentando alcançar o meu objetivo, eu mergulhei de cabeça na arte. E hoje, eu falo que eu entendo as coisas de uma forma muito diferente, e eu agradeço muito essas críticas que eu tive, porque isso me impulsionou, porque se eu tivesse continuado do jeito que eu estava, com aqueles biscoizinhos que eu estava fazendo, eu não ia ganhar dinheiro, eu não ia conseguir me sustentar com o meu biscuit, e eu talvez hoje não estaria dando aula que é algo que eu amo muito, muito, muito. Muito mais que pegar uma encomenda, assim, eu troco muito fácil uma encomenda que pode me dar um maior lucro, vamos dizer assim, para ensinar alguém. É algo que realmente me faz feliz, e que faz meu coração bater mais forte, sabe? Esse contato é muito maravilhoso para mim. Então, buscando evoluir, buscando uma metodologia, eu, por causa de todas as coisas ruins que eu passei, eu desenvolvi o meu método, e hoje, eu faço meu biscuit humanizado. Claro que eu tenho muito que evoluir ainda, tenho muito que estudar, e a gente tem que ser crítico mesmo, a gente tem que ser exigente com nós mesmos, né? Senão, a gente fica estagnado e parado no tempo. Mas o que eu quero falar para você, a mensagem que eu quero passar para você com esse vídeo, é a seguinte, não importa por quantas dificuldades você está passando, não importa o quanto a caminhada pareça difícil, não importa quantas críticas você vai ouvir, não escute isso, eu sei que machuca, eu sei que dói, muitas vezes, a gente fica frustrada, eu sei porque eu já passei por isso, mas não importa essas coisas, se acontecerem com você, use elas para serem uma alavanca na sua caminhada artística, use elas para te impulsionar, para te colocar para cima, para te elevar, para te fazer ser diferente, a gente não pode ficar estagnado para algum tempo achando que a culpa é do mundo todo, do universo, sendo que a gente está fazendo trabalhos talvez não de tão alta qualidade, ou fazendo trabalhos iguais a todo mundo, assim você vai passar a vida toda concorrendo por preço, e você vai passar a vida toda correndo literalmente para conseguir se sustentar e não é assim que a gente quer que seja, quando a gente fala viver de arte é viver bem, não é passar dificuldade, então quando a gente se aprimora, a gente se aperfeiçoa, a gente consegue viver bem, eu passei de um valor de escultura de 65, 80 reais, 180, dependia do modelo, para uma escultura de 457, que é hoje o que eu vendo, se eu quiser aumentar vale? Talvez, só que eu não quero, não vejo necessidade, e eu consegui também nesse período depois que eu desenvolvi o meu método, as minhas técnicas, dar aula, que é o que eu gosto, o que eu realmente gosto e quero fazer para o resto da minha vida, hoje eu planejo lançar coleções, eu quero me aperfeiçoar com algumas técnicas, quero me aprofundar em alguns estudos, e estou caminhando para isso, sabe? então a gente tem que começar a caminhar, a gente tem que começar a analisar tudo que está errado no nosso negócio, desde orçar material que você gasta, investimento, a gente tem que buscar ser diferente para conseguir ganhar mais dinheiro, e quando eu falo ser diferente, não é só fazer escultura, você pode, por exemplo, se você gosta, fazer lembrancinhas, mas ser a top das lembrancinhas, sabe? Mas lembrando que isso não significa que você é melhor que a fulana, tá? Eu falo assim, ser diferente no seu estilo de lembrancinha, por exemplo, e aí quando a gente busca algo personalizado, algo único, a gente desperta o desejo do cliente e o valor do seu trabalho aumenta, e automaticamente o preço do seu trabalho aumenta também. então a gente tem que buscar desmistificar e mudar essa forma vulgar, vamos dizer, que o nosso biscuit é visto, tá? Eu acho que nós somos as culpadas principais por isso, porque a gente faz as coisas dessa forma, então quando o cliente vem tratar com a gente diretamente, ele já vê o biscuit dessa forma vulgar, dessa forma pequena, dessa forma desvalorizada, então eu acho que se você valoriza o seu trabalho, se você busca a valorização, se você busca a valorização da arte em si, tá? Porque a gente pode agregar muitas artes ao biscuit, a gente evolui e a gente consegue. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu consegui, depois de todas os perrengues que eu passei, de todas as situações horríveis que eu passei, que a gente passa, é evolução, é normal, é mesmo quando você abrir um comércio ou você trabalhar em algum lugar, a gente passa, a gente tá aqui pra empreender, pra aprender, tá? Então, depois de todas as coisas ruins que eu passei, eu usei como uma alavanca, como um incentivo pra melhorar a minha arte e eu acho que se eu conseguir, você também consegue. Então, vamos focar em evolução, em aprendizado, parar de se vitimizar, parar de se colocar pra baixo e de ficar agredindo você mesmo, tá? Eu quero mostrar pra vocês mais uma coisa que eu separei aqui, essa aqui foi uma caneca que eu fiz quando eu comecei os humanizados. Tá vendo? Essa aqui foi uma técnica em poucos meses depois que eu desenvolvi algumas técnicas diferentes de estudo e de humanizado. Vocês conseguem notar a diferença, né? Então, meus amores, não desistam, tá? Não desistam dos sonhos de vocês, mas também não fiquem parados e parados no tempo, tá? Não fique paralisada com medo e também não se vitimize o tempo todo. Eu vejo as pessoas falarem assim, ah, é muito difícil viver de arte, ah, não dá pra viver de biscuit, eu não ganho nada com meu biscuit, ah, ninguém valoriza o meu biscuit na minha cidade, ai, blá, 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 será que talvez não seja a hora de você começar a mudar esse pensamento nas pessoas e se colocar como uma artista pra elas começarem a enxergar a sua arte de biscuit como uma arte de fato? então vamos pensar um pouco nisso, tá? Vamos começar a agir, começar a mudar isso e começar a fazer a diferença se essa for a sua vontade. Se eu conseguir, você também consegue, tá? Essa foi a minha história muito resumida, assim, muito resumida mesmo, senão a gente fica o dia inteiro conversando aqui, faz um vídeo de 10 horas e eu não posso me estender muito, né? Senão fica amassante e cansativo. então entendam que em 5 anos eu aprendi muito, evolui muito, eu tenho que evoluir o resto da minha vida, mas aprender o resto da minha vida, mas se eu conseguir, se eu posso mudar essa visão de que biscuit é só uma massinha e criar uma arte com ela, você também pode, tá? Então pensa um pouquinho sobre isso, pensa um pouquinho sobre o que você tá fazendo de errado e o que você pode mudar e sobre o que você tá fazendo certo e que você pode continuar também, tá? Então às vezes se a gente olhar pra dentro de nós, a gente consegue ver que as mudanças não devem ser externas e sim de dentro pra fora, que as pessoas dessa forma vão conseguir ver a nossa arte como uma arte de verdade, tá? Então busque evoluir, busque estudar, busque melhorar cada dia e é isso, você consegue, você pode realizar seu sonho, é só você começar a caminhar de fato e não se vitimizar mais, tá bom? Bom, é isso, um pouquinho da minha história, conta a sua história aqui pra mim também, eu vou adorar saber, peço desculpa se às vezes eu sou um pouco rígida, falo um pouco as coisas assim na lata, mas o meu intuito não é ofender e nem desanimar ninguém, pelo contrário, meu intuito é de colocar pra cima, te elevar e te fazer correr atrás dos seus sonhos e do seu objetivo, tá bom? Se ficou alguma dúvida me chama, adorei compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e um beijo e eu espero que você realize todos os seus sonhos. e aí Amém.